E aí Ai que melhor PC né, no notebook não Eu comprei uma cadeira grande aí De plástico, sei lá como que eu vou falar Vamos estar na cama com um PC, velho Que nóia Você mora sozinha? Com todos, como assim, cara Ah tá Caramba, cadê? Não consigo chegar É a única coisa Galo Eu não gosto de vencer, velho E se ele pudesse pular eu tinha conseguido chegar aí Mas se eu pular é pior Não gosto de vencer, velho Pfff E se eu pular é pior Aquela única coisa Você gosta de que tipo de música? Não sei Nem sei o que eu escrevi, só fui pegando as palavras de um pouco Esse é bom pra caralho então Eu gravo com o teu nome 58FPS